Olá pra você que acompanha as redes sociais aqui da TVNBR Eu tô falando aqui da casa da Sandra Que é auxiliar de cozinha E desde dezembro do ano passado Mora aqui nesse apartamento Que é do Minha Casa Minha Vida E você recebeu as chaves 3 dias antes do aniversário, né Sandra? Verdade Uma ingratidão muito grande Felicidade imensa Nossa, eu não esperava Mas o meu maior presente foi isso Graças a Deus E a Sandra, ela tem 3 filhos, né? Esse aqui é o Rian Que tá brincando comigo agora E tem mais 2 de 11, de 6 anos E antes vocês moravam num barraco de madeira Antes de vir pra cá, né? Verdade, muito sofrimento Passemos por muitas partes difíceis Mas graças a Deus nossa luta chegou ao fim Estamos na nossa nova casa Além da Sandra, vale lembrar que são cerca de 300 famílias Que moram nesse condomínio Aqui na cidade de São Bernardo do Campo Que fica na Grande São Paulo Então, de São Bernardo do Campo Para o Leonardo do Meio